Por que razão chegam as fake news a tanta gente? As fake news são criadas para suscitarem de forma exacerbada reações emotivas, sejam elas positivas, como compaixão, apoio ou solidariedade, ou negativas, casos de censura, repúdio, indignação ou ódio, por exemplo, por parte de quem as lê. A transmissão de emoções é a principal força e alavanca de disseminação de fake news. Por isso, utilizam os ingredientes que fazem uma história viral, emoções básicas como o medo, o ódio, o desprezo, o escândalo, o desespero, ou a separação do mundo entre heróis e bandidos, justos e corruptos, verdade e mentira entre nós e eles. E sempre que colocamos um like, um comentário ou partilhamos uma qualquer informação, estamos a contribuir para que ela se espalhe em rede e possa, no limite, tornar-se viral. Além disso, a disseminação de fake news em larga escala é devida ao recurso a algoritmos para selecionar os receptores e multiplicar o envio e reenvio de informação. Por vezes, quando recebe informação de forma repetida e padronizada, está a receber, eventualmente, informação manipulada enviada por máquinas.